A gente tem várias outras áreas de atuação, você vai poder lá, tem um consultório, você pode ter uma clínica com ambulatório, nesse momento da pandemia da Covid, atuando aí na reabilitação dos pacientes, no atendimento domiciliar, em home care, em empresas de home care, ou você sendo o atendimento de home care particular, você consegue, a partir disso daqui, ter uma demanda, um retorno financeiro muito maior, muitas vezes do que dando um plantão, foi sempre que eu fiz na minha carreira, eu tô aí dentro da terapia intensiva, com a fisioterapia cardio-respiratória, a fisioterapia respiratória há 15 anos, e sempre eu estive em um hospital, mas muito tempo atendendo em consultório, em atendimento domiciliar, em home care, e isso é uma oportunidade grande pra você que quer atuar com a fisioterapia respiratória, ou com a fisioterapia em terapia intensiva, porque um paciente de home care vai ser um paciente crítico, ou potencialmente crítico, o paciente lá no atendimento domiciliar pode ser um paciente potencialmente crítico,